Nascida em uma família que tem em seu brasão a arte, a cantora Bete Guso traz no DNA o talento herdado pelo pai. Elizabeth Balbino Guso nasceu em São Paulo, capital, no dia 2 de abril de 1975. É uma cantora, atriz e filantropa brasileira. É filha da assessora de imprensa Cleusa Guso e do humorista Valentino Guso, que criou e interpretou por muitos anos a personagem Vovó Mafalda, que até hoje habita o imaginário coletivo. Seus primeiros passos como artista começaram aos 11 anos, quando Bete integrou o elenco dos shows de Vovó Mafalda e Bozo como Mafaldete por todo o país. A menina logo mostrou para que veio. Em cena, ela se transformava numa verdadeira artista, dançando, atuando e cantando. Mesmo tendo pais que trabalhavam no meio artístico, Bete teve uma educação rígida. Eles nunca permitiram que sua carreira atrapalhasse seus estudos. Quando ela estava com 13 anos de idade, surgiu o convite para gravar um disco, dirigido ao público infantil. E desse primeiro LP, intitulado Provocante, saiu o sucesso Me Dá Me Dá. No mesmo ano, fez sua primeira apresentação na TV como cantora no programa Show da Simone. Ela ficou apreensiva por estar se apresentando sozinha como Bete Guzo, e não com seu pai. A responsabilidade parecia ser bem maior, mas com o tempo, as apresentações se tornaram naturais. Seu próximo trabalho foi a participação em uma coletânea no auge da lambada com a música Ai Moreno, que repercutiu muito bem, alcançando por vários meses o primeiro lugar nas rádios. Em 1991, veio o Sedução, segundo disco que também teve ótima repercussão do público. E a música de destaque foi a Carregado de Amor. De 92 a 96, gravou quatro discos, porém agora já com um estilo bem definido, a música sertaneja. Bete Guzo entrou para esse mundo incentivado por sua mãe e nunca mais saiu, sempre entregando trabalhos com excelente produção. O resultado foi o aumento de público e o crescente sucesso a cada gravação. O ano de 1998 foi marcado pela perda do seu pai, uma das pessoas mais importantes de sua vida e um dos seus maiores incentivadores. Ela conta que foi como perder o chão e para superar e se recuperar, ela precisou dar um tempo na sua carreira. Em 2003, ela voltou com força total e com o novo álbum Gamação Danada. As músicas que viraram hits foram Bandido Coração e Cara e Coragem. E dessa vez, a inquieta Ariana levou seu show para todo o Brasil e também ao exterior, dando sequência em seu próximo trabalho, o CD Vai Tremer o Chão, que teve no repertório músicas alegres, batidões, cautre e muita balada romântica. Bete também participou de trabalhos no teatro como atriz e na TV como apresentadora. Comandou programas músicas musicais sempre com temas voltado para o segmento sertanejo, onde definitivamente ela deixou sua marca. Bete Guzzo também é reconhecida por ter um lado humanitário muito forte, que é reconhecido por participações em campanhas institucionais do terceiro setor como Associação Pestalose, Hospital do Câncer de Barretos, Teleton, entre outras. Seu décimo álbum foi gravado ao vivo e foi em comemoração aos 20 anos de carreira. O CD Beijo Tchau foi uma mescla das músicas inéditas e regravações, seguindo a evolução da música sertaneja com arranjos modernos e dançantes, voltados especialmente para o público jovem e antenado. Bete Guzzo já cantou lambada, já fez sucesso no sertanejo, trabalhou como atriz e apresentadora, mas trocou de lado e foi para trás das câmeras como produtora musical do programa do Ratinho, onde tem desempenhado um excelente trabalho. Ela não se arrepende de ter trocado de carreira e sente prazer em seguir a trajetória do pai, a eterna vovó Mafalda do Bozo. Ele dirigiu o Ratinho em 1998 e Bete se sente honrada em seguir seu legado. Considerada pela crítica uma artista completa, Bete Guzzo, mesmo sem gravar novos CDs há 10 anos, ainda é reconhecida, respeitada e dietada por seus fiéis admiradores.